Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é o Alex Coelho, eu estou acompanhando a senhorita Laura. Olá! E hoje a gente vai fazer uma breve análise sobre o que a gente achou do jogo Battletoads até agora. Sobre o que a gente jogou, o pouco que a gente jogou na verdade, porque por N motivos a gente não teve tempo suficiente para jogar ele, a gente ainda não zerou. Mais umas observações básicas aqui de introdução. Primeiro vamos falar do sensor epilético aí, que pelo menos as primeiras fases, até a fase da moto, eu achei extremamente colorido e dolorido à vista. O Alex jogou porque ele está menos sensível do que eu, mas o jogo está muito colorido no ponto de chegar a ser incômodo. Eu achei visualmente ele está um pouco incômodo sim, a questão de luminosidade dele é bem alta, apesar que dá para a gente regular, mas... Eu acho que a explosão de cores acaba tornando essa regulagem inviável. Então mesmo por você deixando um pouco mais escuro e tal, ainda ele tem uma saturação de cores, pelaquela coisa de ser muito cartoon. Então vocês que tem chaqueca ou que são epiléticos, que tem o alerta aí, já fiquem preparados porque o jogo realmente é muito colorido. De chegar a ser incômodo realmente. E eu não consegui jogar por conta disso. Eu ainda estou me recuperando. Mas é um jogo que não vai dar para jogar, infelizmente. É, o pessoal tem reclamado do jogo, dá só um posicionamento aqui. Eu vi algumas reclamações sobre a questão dele não ter o multiplayer online, só ter o local, só ter o co-op local. Eu achei meio estranho, porque a gente queria jogar com alguns amigos online e tal, até para poder gravar e fazer aquela coisa de zoeira e não vai dar. Mas não sei se realmente é uma coisa que denigre o jogo, como um monte de gente deu pontuação baixa pelo fato do jogo não ter um copy online. Não acho que faça essa diferença toda, realmente. Até porque você ia jogar constantemente um copy só com três pessoas, né? Não tem personagens para você fazer uma coisa gigantesca. Mas eu achei interessante, nesse sentido, não achei que foi algo tão horrível. Seria uma coisa que eu acho que seria válido acrescentar, se fosse possível acrescentar depois. Mas, tecnicamente, a jogabilidade está boa, os controles são bem responsivos, pelo que eu joguei. O sistema está bem responsivo. O nível de dificuldade não está tão injusto como era no original. Eu falei, até comentei na live que a gente fez. Eu não sou um grande fã do original, exatamente pelo excesso de dificuldade que ele apresenta. E provavelmente agora vai vir, ah, é o zero com a mão nas costas. Bom pra você. Eu não tenho problema com isso. E por falar em dificuldade, o jogo tem três leves de dificuldades. Que é a dificuldade de Irino, que é o fácil. A dificuldade de Sapo, que foi na qual eu joguei, que seria o normal. E a dificuldade de Battletoad, que é a hard. Provavelmente uma galera vai falar, ah, eu joguei direto na Bateu Toddy. Bom pra você também, volto a dizer. Eu não tenho problema com isso. Eu joguei na Sapo pra testar o nível de dificuldade, se estava mega injusto igual era. Antigamente não está. Mas ainda tem um certo nível de dificuldade. A primeira fase, que é a fase mais Bineap. Antes de você chegar na fase da Motinho, início. Ela, eu achei ela um pouco longa demais, necessariamente longa. E um pouquinho repetitiva em relação aos inimigos. Eu não vou... A fase leva mais ou menos uma hora, né? Praticamente. Isso, porque eu morri algumas vezes. Ah, em relação à questão de morrer, você... Automaticamente, quando você está jogando no modo single player, quando você morre... Seu personagem automaticamente é substituído pelo outro. Tipo, você está jogando com o hash, você é substituído pelo people ou vice versa e vai o terceiro sapo, que eu esqueci o nome. Deu branco? É hash, people e... Eu não lembro agora. Deu branco. Enfim, deu branco. Com a edição, não sou um grande fã de Bateu Toddy. Mas o jogo está... A jogabilidade está boa. Eu achei interessante um fato em relação a quem jogou o antigo... As moscas, que são os colecionáveis e também funcionam como... As moscas funcionam para você recuperar o life. Elas não saem mais voando, elas ficam paradas. Que no antigo se dava uma agonia violenta, porque você detonava os inimigos, eles deixavam as moscas. Você tinha que correr desesperado para pegar elas antes de elas saírem voando. Agora elas aguardam. Eu achei isso uma aquisição interessante. Que diminui um pouco a pressão em relação ao que você estava jogando. A fase da motinha, ou do jet ski, como eu chamava sempre... Está um pouco menos injusta. Não está tão esquizofrênica como era. Pelo menos até onde eu joguei. Como eu disse, eu não zerei o jogo ainda. E tal. A gente fez o primeiro teste com ele. Inclusive está na plataforma roxa lá, quem quiser ver a live. Só ir lá, que ela ainda está disponível. Eu vou colocar algumas imagens desse gameplay aqui como parte do pano de fundo da gravação da gente. Mas tipo, o jogo está interessante. Para quem não estiver enxaqueia com a epilepsia, vale a pena. Dá para jogar sem um incômodo real. Mas vai incomodar um pouco. Eu recomendo diminuir um pouco a luminosidade. Porque o jogo realmente tem uma saturação de cores e de efeitos visuais bem grande. A trilha sonora está bem divertida. As cutscenes que tem também são bem engraçadas. São bem humoradas e tal. O pessoal não gostou muito da arte. Eu vi muita gente reclamando. Dizendo que os personagens ficaram feios. Eu não achei. A primeira impressão que eu tive foi que eles tivessem ficado bem piores. Realmente. Eu não gostei. A gente até comentou isso. Acho que em outro vídeo. Que a gente tinha achado feio e tal. A Laura falou também. Eu tinha achado muito quadrado de princípio. Eu achei um gráfico cartoon meio feio nos trailers. Mas eu não sei se eles mudaram. Se eles suavizaram. Ou se a gente que acostumou. Talvez um pouco dos três. Mas eu achei o gráfico até bem bonitinho. Tirando esse excesso de cor. Eu achei o gráfico cartoon bem legal. Realmente. Visualmente. Na hora que está jogando é bem melhor. Mas ainda tem a questão da saturação de cores. É muita informação na tela. Tem uns momentos que você fica confuso. Porque junta inimigo colorido. Com fundo colorido. Com os personagens que são coloridos demais. Vamos dar um outro exemplo aí. Então fica bem complicado de enxergar. Vamos dar um outro exemplo aí. De jogo que também tem gráfico cartoon. Que também é revival de um jogo clássico. Que foi o Streets of Rage 4. Que também é estilo cartoon. E não tem um terço da saturação de cor. Que tem no Battletoads. Exato. O Streets of Rage você consegue identificar melhor o que é o fundo da tela. O que são os personagens. O que é inimigo. Tem alguns momentos dentro do Battletoads. Que eu fiquei extremamente confuso em relação ao que estava acontecendo em tela. Porque a saturação de cor é extrema. É muita coisa colorida ao mesmo tempo. Então. Eu não sei. Eu acho que era para dar aquele ar mais animado. Alegre e tal. Mas ficou um pouco exagerado. Podiam ter suavizado isso um pouco. Podiam da mesma forma que saiu no Streets of Rage. Que saiu ok. Saiu bem balanceado. E o gráfico está legal. Eu gostei bastante do gráfico. Só achei as fases muito longas. Se demorar praticamente uma hora. Para fazer uma fase. Eu acho que não tinha necessidade de fazer uma fase tão longa assim. Eu acho que podia ser um pouquinho mais curta. E ficar um pouco mais dinâmico. Eu também acho que eles podiam ter tornado o jogo. Talvez esse jogo fosse mais curto. Ele seria mais interessante. Seria uma coisa de você jogar de uma tacada só. E pareceria menos repetitivo. Algumas fases são bem repetitivas. São bem repetitivas mesmo. Então é um pouco chato. De você ficar enfrentando aquela horda de inimigos iguais. Horda de inimigos iguais. Várias e várias vezes. Parece meio... Não sei. As piadinhas são boas. Eu gostei bastante de algumas piadas e tal. Alguns não fizeram muito sentido. Eu não sei se foi a forma como foi feita. Eu senti falta de uma dublagem BR. Tem a legenda em português. Eu senti falta de uma dublagem BR. Eu acho que seria bem legal se você tivesse... Alguns atores fazendo as vozes dos sapos. Iam ficar muito engraçados, cara. Então... Acho que tivesse uma versão com dublagem BR. Teria sido bem legal. Mas já tem localização com o idioma. Então acho que a gente já está reclamando até demais. Mas... No geral o jogo está muito bom. Até onde a gente jogou. Ainda pretendo zerar ele. E a gente vai dar uma nota final. No momento a gente não tem uma nota para dar. Porque a gente não zerou o jogo. Mas ele está bem divertido. Tirando essa coisa da saturação. Que é uma coisa que incomoda os dois. E principalmente a Laura. Então... A enxaqueca grita aqui. Então é complicado. Pois é. Até agora... Eu acho que eu vou dar nota 7. Pelo que eu vi até agora do jogo. Eu não vou dar uma nota não. Vou deixar em aberto. Porque eu ainda pretendo zerar ele. E ver realmente o que eu achei daqui para lá. Mas até o momento ele está legal. Eu acho que a nota 7 está até... Eu vou concordar com a nota 7 da Laura. Mas eu devo mudar essa nota quando eu terminar o jogo. Depois a gente volta a falar. Algo mais acrescentar? Então é isso, gente. Valeu. Quem acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal. Deixe a sua opinião sobre o jogo. Se você prefere essa nova versão. Se ela respeitou o clássico. Se o jogo clássico era melhor. Como muita gente está reclamando. Dizendo que o clássico era infinitamente melhor. Eu não acho, cara. Eu acho que Battletoads o clássico é muito super valorizado. O pessoal tem uma lembrança muito errada. do jogo. E Battletoads é o tipo de jogo que virou cult por conta da dificuldade, sabe? Virou status a pessoa chegar e dizer que zerou Battletoads. Pois é. Era uma coisa que eu até brinquei na live. Todo mundo fala que zerou Battletoads, mas ninguém prova. Ou zerar sem ser no emulador, sem hack, né? Exato. Tipo, eu vejo um monte de... Ah, já zerei. O jogo é tranquilo de zerar, não sei o que e tal. Mas... Tá, não vim. Então... Falar que zerou é mole. Até aí eu zerei todos os jogos do mundo. É só dizer. Não que zerar Battletoads e seja... Oh, meu Deus. Que coisa impressionante. Mas era um jogo extremamente injusto, original. É uma coisa que no atual não senti. Essa versão nova, ele não é tão injusto. Ele tem um grau de dificuldade considerável, mas não é terrivelmente injusto, igual era o clássico, que você morria um zilhão de vezes, porque o Battletoads foi feito pra ser difícil. Aliás, esses jogos, o revival que tá tendo agora, do Battletoads, do Streets of Rage, do Contra, tá tendo muita sequência de jogo clássico que era considerado difícil, né? Sim. Então, acho que, de repente, pode vir mais coisa interessante por aí. Vamos aguardar. Quem sabe. Mas, eu acho que é isso, né? Abraço, gente. Inscreva-se nas nossas redes sociais. Comentem. E sigam a gente lá na plataforma roxa também. Um abraço e tchau. Um beijo, até a próxima e tchau. E aí E aí E aí